Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que a sua cesta esteja sendo abençoada por ele. Graças a Deus cestou. Agora aproveitar o final de semana, descansar, criar forças, guardar energias para dia 7 estarmos juntos na rua, tá? Eu estarei na Avenida Paulista e conto com a presença de cada um de vocês. Quem não puder ir a Paulista, vá a Brasília, vá ao Rio de Janeiro, vá a Porto Alegre, vá ao centro da sua cidade, saiam para as ruas, saiam as ruas de verde e amarelo, levando faixas, cartazes, é importantíssimo. É para mudar a história do Brasil, tá certo? Então eu conto com cada um de vocês, vamos juntos mudar o Brasil e ajudar nosso capitão nessa árdua missão que ele tem exercido aqui no Brasil. Realmente é muito difícil e ele disse aí que anda se sentindo só, vamos mostrar para ele que ele não está só, a maior parte do Brasil está com ele, tá certo? Estava aqui analisando alguma coisa que eu pudesse trazer aqui para vocês interessante, tá? E uma coisa, uma notícia me chamou muito a atenção, eu ainda não tinha visto esse portal aqui, esse site, gostei bastante do conteúdo, tá? Então eu vim trazer para vocês e fui procurar mais fontes para corroborar o que está sendo dito nesse site, tá? Então eu vou colocar aqui na tela, antes eu só queria pedir um favorzinho, não está inscrito no canal? Se inscreve aí no canal, deixe um like, compartilhe o vídeo, deixe um comentário, tá? É importantíssimo. Diga para mim aí nos comentários, você vai estar na Paulista no dia 7? Respondam aí, por favor. Vamos lá, vou colocar aqui na tela. China quer os recursos naturais do Brasil, incluindo água e alimentos. País oriental tem 18% da população mundial e 8% de água doce, enquanto América Latina e o Caribe tem 30% da água doce do planeta. Trata-se de uma superpotência expandindo seus domínios. Autoridades norte-americanas denunciaram práticas utilizadas pelo governo chinês visando dependências e associações de confiança. Segundo alertou o chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, Craig Feller, o foco principal está nos recursos naturais e nos alimentos. A água é a prioridade. A China tem 18% da população mundial e 8% da água doce, enquanto a América Latina e o Caribe tem 30% de água doce do planeta. O país oriental ainda advertiu que aumentou em demasia a influência na região da China aqui, tá? Trata-se de uma superpotência expandindo seus domínios, beneficiada com a situação atual. É compreensível o sinal de alerta dos Estados Unidos, mas o que mais chama a atenção nesse alerta é a estratégia utilizada pelo governo Xi Jinping, aproveitando da corrupção generalizada no hemisfério aqui na América Latina em si, para praticar seus avanços tanto na área privada como pública. Está exposto no relatório que uma das táticas habituais é a de oferecer lucrativos subornos em troca de acordos favoráveis. É com essa tática, bem recebida também no Brasil, que a China aumenta sua participação nas mais variadas atividades. Basta você olhar aqui no Brasil o quanto a China tem comprado de empresas brasileiras. São muitas empresas brasileiras que foram adquiridas pela China. Tanto empresas como no setor de energia, setor agrícola também abundantemente, setor da pesca, tá? É importantíssimo prestar atenção. Aí o pessoal que vai olhar vai dizer assim, ah, mas essa fonte é duvidosa? Eu nunca tinha usado ela, mas eu vi que tem textos aí na internet, inclusive o próprio relatório, tá? Que eu baixei e vou mandar em PDF lá no canal do Telegram, que está aí na descrição. Você pode entrar lá, você vai ter acesso ao PDF, tá? Não vou, não consegui ainda colocar em português. Assim que eu colocar em português traduzido, eu vou colocar lá também em português, tá? Vou colocar também outras fontes aqui. Aguardem só um instantinho. Está na corrupção, vergonhosamente, de convivência cultural no nosso país. Uma das portas de entrada da China. Que não perde tempo. O foco ideológico chinês é instalar um sistema mundial onde regimes autoritários sejam formas legítimas de governo. Napoleão Bonaparte, nos séculos 18 e 19, já dizia que a China é um gigante adormecido, mas no dia em que acordar o mundo vai estremecer. Agora vejam bem. Temos aqui, ó. Na Infobye, tá? Craig Feller, chefe do comando sul dos... Deixa eu colocar pra traduzir que fica melhor. É, não tá traduzindo. Isso é muito chato. Vamos de novo. Aê. Craig Feller, chefe do comando sul dos Estados Unidos, alertou que a China está aproveitando a corrupção da América Latina para expandir sua presença na região. Então vamos lá. Vejam só, alguns destaques. A República Popular da China costuma tirar proveito da corrupção generalizada na região para minar práticas justas de contratação e contornar os padrões ambientais. Procura criar dependências, não associações de confiança. E realmente, eles querem nos colocar numa posição de depender deles, tá? E aí eles vão poder ditar o que nós temos que fazer. Fazer de acordo com o que eles querem. Pequim quer criar um sistema mundial em que os regimes autoritários sejam vistos como formas legítimas de governo. O comportamento da China na Venezuela é um exemplo. Não é por acaso que as empresas chinesas oferecem presentes, subornos para engraxar as rodas enquanto fazem negócios com o regime de Maduro, que, como o dele, sistematicamente abusa dos direitos humanos. E isso é uma realidade. Há abusos dos direitos humanos, tanto na China quanto na Venezuela. Em qualquer um dos dois países que você procurar, facilmente você vai encontrar exemplos, e vai encontrar muitos exemplos, de desrespeito aos direitos humanos, tá? O que a China procura nesta região é água. Com apenas 8% da população mundial, a América Latina e o Caribe possuem 30% da água doce do mundo. Em contraste, a China tem mais de 18% da população mundial, mas apenas 8% da água doce do planeta. Então, veja o contraste. Enquanto aqui nós temos 8% da população mundial, na América Latina inteira, eles sozinhos têm 18% da população, mas apenas 8% da água doce do mundo. Enquanto que na região da América Latina, nós temos aqui 30%. Cerca de 20% é do Brasil. Então, vocês vejam o grande interesse da China no Brasil. Isso é importantíssimo prestar atenção, tá? Porque eles não vêm devagarinho, não. Eles estão vindo como um rolo compressor. Haja vista o convênio assinado, tá? Convênio aí, o memorando de intenções do governador de São Paulo para o ensino do mandarim nas escolas de São Paulo. Além do ensino do mandarim, é um intercâmbio cultural com a China. Eles estão vindo como um rolo compressor. E contam com a ajuda de interesseiros, como o senhor João Dória, que quer vender São Paulo como uma província chinesa. Essa é a realidade, é a verdade. Quem não conhece João Dória, deve conhecer a sua empresa, para você entender o porquê que ele quer vender São Paulo a todo custo para a China, tá? A LIDE, o nome da empresa é LIDE, L-I-D-E. Peguem e pesquisem na internet. Vejam quem foi que recebeu o Yang, o Amin aqui no Brasil. Veja quem tem escritórios em Xangai, na China. Quem faz parte do conselho, de um conselho do governo da China? A LIDE. É a empresa do João Dória. Por isso você vê o João Dória fazer tanto lobby para o governo chinês. Tanto lobby para a parceria chinesa. Aí vocês vão entender o porquê, tá? Eu tenho vídeos e eu vou postar esses vídeos na COS TV. Então, assim que eu postar, eu vou avisar vocês para que vocês entendam o que é a LIDE, tá bem? Mas para vocês verem aqui. Isso ajuda a explicar o crescente interesse da China na América Latina e no Caribe. A região fornece água e terras aráveis, tão necessárias que podem ajudar a China a alimentar sua população. Aí eu falei, poxa, terras aráveis? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos ver o total. Vamos ver o que a China pode produzir. Tá aqui, ó. Terras agricultáveis da China diminui quase 6% entre 2009 e 2019. O total de terras agricultáveis da China atingia quase 1,28 milhão de metros quadrados ao final de 2019. Uma redução de quase 6% em relação à década anterior. Mostrou nesta quinta-feira a pesquisa realizada a cada 10 anos para avaliação do uso de terras no país. A cifra equivale a 13% da área total da China. Supera a meta estatal que visava 1,8 bilhão ou 1,24 milhões de quilômetros quadrados de terras agricultáveis fora dos limites da invasão urbana até o final de 2020, segundo o Ministério dos Recursos Naturais. Mas vocês vejam, apesar de estar dentro da meta, até ter superado um pouco a meta aí do Ministério dos Recursos Naturais da China, vem diminuindo a porção de terra agricultável da China. A China não tem capacidade de produzir alimento para a sua população inteira. Então ela depende, ela depende de comprar alimentos de outros países. O principal deles, diz o Brasil, tá? O Brasil é um grande fornecedor de alimentos para a China. A China vem comprando cada vez mais do Brasil. Haja vista aí a inflação que estamos tendo, tá? Porque boa parte da produção do Brasil vai para a China. E isso acaba diminuindo a oferta de produtos aqui, o que faz aumentar o preço. O Brasil produz para cerca de 1,2 bilhão de pessoas, tá? E nós somos apenas 210 milhões. O excedente é vendido. Tá certo? Então vocês entendam bem o que está acontecendo. Aí nós temos Senado aprovando venda de terras para estrangeiros até 25%. Olha o que representa no mapa 25% das terras do país. Analisem e vejam o porquê que eles estão fazendo. E você vê o Craig Feller denunciando aqui olha a China está comprando políticos, tá? Subornando e você vê pessoas que mudam de opinião assim sabe? Sorrateiramente, rapidamente eles mudam de opinião. Ah não, vamos votar a favor aqui das vendas de terra. Basta uma pequena viagem à China ou basta um encontro com o embaixador. Isso é realmente preocupante. E nós precisamos focar agora no 7 de setembro. Mas não podemos perder o foco em outras áreas. Nós temos que pressionar comércio com a China ok, comprar, vender ok, certo? Agora, ficar nessa onda de fazer o que o chinês quer, entregar nossas terras para os chineses, porque é uma das táticas deles. Expansão territorial através de compra de terras em outros países. Já que eles não conseguem ter terras agricultáveis suficientes na China, lá na China eles estão comprando terras em outros países. Tá? Isso é importantíssimo. A China precisa ser parada. E nós estamos mostrando, estamos denunciando aqui semanalmente tudo que a China vem fazendo. E isso é uma das coisas mais importantes. Temos que parar a China nesse sentido. Querem comprar alimentos? Querem a oferta de alimentos? Ok. Comércio? Ok. O que não pode é eles começarem a determinar o que nós temos que fazer aqui. Nem nós ficarmos dependentes deles. Isso não é aceitável, isso não pode acontecer. Tá? Então o Brasil precisa trabalhar muito nesse sentido para tirar essa influência negativa da China aqui no Brasil. Tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.